Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia do quê? De perfumes aqui masculinos que eu vou falar, perfume pra vocês mulheres que querem dar de presente Mas ó, não é só isso não, vai ter também sorteio no final desse vídeo Então se você não quer assistir a resenha, né? Mas assista que eu quero que vocês assistem Pula aí na metade do vídeo que lá pela metade eu vou estar falando sobre o sorteio, tá? Então ó, eu vou falar sobre dois perfumes masculinos, mas antes aproveita e já deixa seu like, tá? Pra você não perder nenhum vídeo em primeira mão Porque o YouTube entende quando você deixa um like que você gosta dos meus vídeos Então ele vai estar sempre mandando pra você, tá bom? Aproveita também e se inscreva nesse botãozinho escrito inscreva-se em vermelho, tá? Porque daí você vai ficar sempre por dentro aqui das novidades, tá bom? Então ó, vamos começar primeiro com o Armani Code Ice Tá? Porque hoje eu vou falar sobre o Ice e sobre o Burberry for Men, o tradicional, tá? Aquele clássico, né? Então vamos começar primeiro com esse mais recente de 2014 do Jorge Armani Que é o Armani Code Ice, tá bom? Que ele vem aqui nessa caixa, mas o frasco dele é assim como na caixa, né? Porque também ele é acinzentado, tá? Esse frasco aqui Achei bem bonito, bem silver, né? Bem em taus, assim E ele abre super fresco, tá pessoal? Homens aí que querem perfumes frescos, marcantes ao mesmo tempo E elegante Eu super recomendo essa versão Ice aqui, tá bom? Porque ele abre com nada mais nada menos que bergamota Ele tem o toque ali da hortelã e do gengibre, tá? Então eu sinto muito essas três notas misturadas As notas do meio dele é a lavanda, né? Que dá aquele conforto Junto com o gerânio O fundo é notas amadeiradas Então aquele fundo amadeiradinho É o que vai ficar na pele, sabe? Então ele vai ficar Ele vai ficar um pouquinho mais intenso Por conta dessas notas amadeiradas Que pra mim me pareceu Algo assim como notas aquáticas junto, sabe? Eu senti algo meio aquático no fundo desse perfume Então eu não senti só madeiras, né? Mas diz aí, né? Pelo que eu andei pesquisando Que só tem notas amadeiradas Mas não fala quais, né? Então pra mim ele é isso Basicamente hortelã Com um toque intenso do gengibre Que parece que tem aquela coisa ice mesmo, sabe? Nesse calor então é muito bom, né? Pra homens que querem perfumes marcantes pro calor Porque geralmente as colônias, cítricas e tudo Não fixa nada na pele Já esse daqui, ó Fixou muito Fixou umas nove horas na minha pele O dia inteiro praticamente, né? Então ele fixou bem E exalou também nas primeiras horas muito bem, tá? E aquele cheiro refrescante Muito gostoso mesmo Eu gostei demais desse daqui, tá? Harmony Cold Ice E ele é, assim, pra quem quer perguntar pra qual ocasião Né? Porque eu sei que vocês gostam de saber Então ele é super versátil, tá? Tanto pra você ir trabalhar Ir pra passear, sabe? Ou então ir pra algum encontro, né? Nesse calor aí Ou então em dias mais frescos Também ele fica super legal na pele Ele é super versátil Mas com ótima fixação Agora o próximo aqui, pessoal É o Burberry Então mulheres que querem dar de presente Esse perfume aqui é maravilhoso Mega elegante, tá? É aquele típico perfume dos anos 90 Porque ele foi criado em 95 Eu já tive a versão dele feminina E, assim, esse daqui Ele me pareceu, assim, o fundo dele Me remeteu um pouco à versão feminina dele, sabe? Porque ele tem aquele fundo É que lembra bebida, né? Até falei lá no vídeo Que ele lembra ponche, né? Aquela mistura de frutas com bebida, né? E esse aqui também Esse me lembrou algo de bebida no meio Junto com um toque floral E amadeirado, sabe? Ao mesmo tempo Mas não é aquele amadeirado ruim, não, tá? É um perfume mega elegante Ele tem, assim, muitas notas na pirâmide, né? Porque todos os perfumes dos anos 90 Tem essa, esse típico Essa pirâmide, né? Recheada de notas E esse aqui Ele tem a bergamota Tem lavanda Tem hortelã Tem o tomilho de saída Aí as notas do meio O corpo dele é o sândalo Jasmin Cédulo E musgo E gerânio E aí o fundo É o âmbar Almíscara e baunilha Então ele é levemente adocicado também, sabe? Mulheres que gostam de perfume nesse estilo Eu super amei esse perfume É porque ele tem o toque adocicado Mas lembra bebida Ele tem o toque floral também, sabe? Fixou umas 7 horas Esse aqui fixou mais, tá? Entre os dois, ó O Harmony Code Ice Fixou mais Mas esse Burberry For Man aqui Fixou também bem na minha pele 7 horas, tá? Ele não fixou tanto Porque ele ficou um pouquinho mais rente Também eu senti que Ele não ficou muito na pele Como o Ice, né? Então ele ficou um pouco assim Mais elegante mesmo, né? Não é aquele perfume Chega chegando, não Mas ele é bem gostoso de se usar, sabe? Eu me senti super confortável Com esse perfume E assim, ele me lembra homens de terno Gravata, sabe? Ou então festas requintadas Homem que gosta de se produzir todo também Super show de bola E mulher também que gosta de perfumes Levemente adocicados Com um toque de bebida Vai amar esse perfume aqui também, tá? Ou então se você quer dar de presente Pode escolher uma dessas duas opções aqui Esse aqui mais pra dias frescos E esse aqui mais pra festas, né? Encontros, né? Bem legal Então agora vocês estão curiosos aí Querendo saber que sorteio que é esse, né? E eu também estou super empolgada com esse sorteio Sim, ó Eu tô sorteando, pessoal Esse perfume aqui O Silhouette de Christian Siriano Que eu fiz resenha pra vocês Tem aqui no canal, tá? Então, ó Quem quiser ganhar esse perfume Não é esse meu, tá? É um lacravo Esse aqui é só pra demonstrar aí pra vocês, tá bom? Porque vai vir um perfume desse aqui, ó Igualzinho de CML Lacrado na caixinha Bonitinho, tá? Enviado pela MAC Decantes Então quem quiser adquirir Tanto esse perfume Como esses dois masculinos aqui, ó É só ir lá na página da MAC Decantes Que eu vou deixar aqui todos os links pra vocês Se você quiser ganhar Esse perfume aqui da MAC Decantes também E aqui da Flávia do canal Aqui do nosso canal Que eu tô divulgando também É só ir lá na página do Facebook Perfumes com amor, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo Do grupo do Facebook, né? Que lá é de troca Vendas, né? De tudo quanto é coisa assim Que você quiser fazer com o seu perfume Resenhas e tudo mais Então é necessário Quem ainda não tiver perfil no Facebook É necessário fazer um perfil Tá bom, pessoal? É E esse sorteio vai ser pelo Facebook Agora quem não tiver E quem não tiver nem como fazer A página do Facebook Não fiquem tristes Que daí na próxima semana Vai ter um novo sorteio, tá? Do novo lançamento em Bloom Faltam 11 dias aí Vai rolar muita coisa aqui no canal Até lá, né? E assim Vai ter muitas novidades também Então quem não tiver A página no Facebook Ou então não quiser fazer, né? Porque é tão facinho, gente Faz uma página no Facebook E tem que ter um perfil com foto, tá? Que senão o pessoal não aceita lá, tá? Porque além de mim Tem outros cinco moderadores lá Que me ajudam, né? Porque são muitas publicações, sabe? Quem quiser fazer troca Venda de perfume também Tem tudo lá Então tem que ser no mínimo Uma foto de perfil, né? Original, sua Entendeu? Então é só acessar o link aqui Do meu grupo Que daí vai estar falando Todas as regras, tá bom? E também quem quiser me seguir Tem também o link aqui Do meu Instagram, tá? Que entra lá Pra vocês saberem de detalhes Sobre esse sorteio Desse perfume aqui, ó Do Christian Siriano, tá bom? Não percam, hein, pessoal? Então, ó Um grande beijo a todos Até os próximos vídeos aí E todos os links Tá tudo aqui embaixo É só acessar lá Pra vocês participarem Do sorteio, tá bom? Beijo e até mais